O repórter do povo não para. Estamos aqui em frente à Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui da cidade de Tianguá. Bem, nós estamos também, inclusive, aqui com a presença do Rabecão, o carro aí que faz a condução dos corpos ao IML lá em Sobral. A nossa equipe recebeu informações de que na noite desta sexta-feira, um homem morreu na cidade de Viçosa do Ceará em decorrência de um acidente de trânsito. As informações dão conta de que um homem identificado como Francisco Fontenelle, ele estava em cima de um carro, um caminhão carregado de madeiras. E aí, no momento em que eles vinham de Granja, subindo para Viçosa, eles foram passar para um sítio. E aí, nessa estrada, a estrada ruim, o caminhão balançou e quase tombou. Nesse que o caminhão quase tombou, a vítima pulou do carro. Aliás, ainda está sendo averiguado se ele pulou ou caiu de cima da carroceria do carro. O fato é que, com o balanço do caminhão, as madeiras se desprenderam e caíram por cima da vítima, esmagando ele. Ele chegou a ser socorrido por equipes de socorro médico, levado ao hospital da cidade de Viçosa, mas, lamentavelmente, não resistiu. Faleceu aos 32 anos de idade. Neste momento, o corpo já sendo levado para Sobral, o núcleo da Pé-Fosse. Você está acompanhando aí as imagens. Lamentavelmente, o rapaz que morreu aí neste acidente fatídico. Nós já estamos aqui durante a madrugada de sábado, pois atendemos a outras ocorrências, inclusive um homicídio em Viçosa, em Ubajara, perdão. E aí, esta ocorrência, nós estamos trazendo aqui as informações agora, para você que acompanha o maior canal de notícias da região no YouTube. Inscreva-se e aguarde que segunda-feira, sete da noite, tenha a estreia do Jornal do Povo ao vivo, aqui no nosso canal no YouTube. Imagens de Andréia Dias. Apoio Loíque Araújo. Aqui o Repórter do Povo, para a TV Ibiapaba. E aí, está o cuisinho? Apoio Loíque Araújo.